O dia 20 de setembro é marcado pela Revolução Farroupilha, um dos episódios históricos mais importantes para o Rio Grande do Sul, que celebra a cultura e as tradições gaúchas. Nós fomos até o Museu Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, conhecer um pouco mais dessa história. Vamos ver algumas peças importantes daquela época, guardadas no acervo do museu e mostradas com exclusividade para o Rio Grande Rural, confira. O primeiro museu do Rio Grande do Sul, inaugurado em 1903, foi residência de Júlio de Castilhos, primeiro governador do Estado após a proclamação da República. O Museu Júlio de Castilhos está diretamente ligado à história do Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui no gabinete Júlio de Castilhos e o Gabriel vai nos contar qual a ligação dessa história com a Revolução Farroupilha. Gabriel? Pois bem, o Júlio de Castilhos, primeiro governador do Estado, o avô do Júlio de Castilhos integrou a primeira constituinte da República Rio Grandense. Então, dentro de um imaginário histórico, é bom a gente tentar pensar que provavelmente o Júlio de Castilhos cresceu com essas histórias do avô dele, lutando na questão da Guerra Civil Farroupilha. Tanto é que o Júlio de Castilhos, na sua juventude, embora ele tenha nascido em 1860, ele não viveu a Farroupilha direto, ele cresceu provavelmente com histórias referentes a isso e ele, ao longo de sua trajetória, enquanto político republicano, ele resgata todos os símbolos que os Farroupilhas criaram para integrar a República Rio Grandense. É que se hoje em dia a gente tem como brasão da nossa bandeira do Estado, o brasão utilizado e criado pelos Farroupilhas, o Júlio de Castilhos foi quem fez esse resgate de transformar esses símbolos em símbolos oficiais do Estado. A gente entra aqui no museu e faz literalmente uma viagem no tempo. E o que a gente pode encontrar aqui? Muitos elementos que nos remetem a essa história. E o que a gente pode encontrar especificamente aqui nesse local que a gente está agora? Aqui nós encontramos alguns mobiliários de uso da casa do Júlio de Castilhos, assim também como os bustos, como retratos do Júlio de Castilhos. O importante é aquele retrato ali, porque o pessoal, quando vê num primeiro momento, acha que é uma pintura, mas, na verdade, é uma fotografia retocada à tinta, como a gente pode ver. Na época só se tinha fotografia preto e branco. E os fotógrafos, muitas vezes, convidavam artistas para retocar as fotografias e até suavizar marcas, expressões do rosto das pessoas. É quase Photoshop do século XIX, que acontecia. E ali nós temos também o retrato da família Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilhos teve seis filhos, na verdade, sete. Um não conseguiu viver o primeiro ano de vida, mas ali nós temos o retrato dele com a esposa dele, a Honorina. É importante frisar que a gente está num momento em que a gente está buscando essas ausências históricas necessárias. Então, falar sobre a esposa do Júlio de Castilhos, quem foi, a importância que ele teve, que ela teve. Dentro da história, junto ao Júlio de Castilhos, muitas vezes, a gente vê documentos somente de escritos do Júlio. Mesmo esses escritos do Júlio, muitas vezes, ele se refere à mulher dele, pô, recebi a tua carta de ontem, muito me agradou ler a sua carta, mas cadê as cartas dela? Então, a gente percebe que existe esse machismo, inclusive na seleção documental. A gente sabe que as peças expostas sofrem o desgaste com a ação do tempo. E vocês separaram para nós algumas peças que estão especialmente guardadas hoje em dia, e que quem vier aqui hoje, atualmente, não vai vê-las expostas, mas a gente vai poder ver agora aqui no programa. Exatamente. O pessoal tem a impressão de que todas as peças do museu, muitas vezes, se encontram nas exposições. O museu trabalha com exposição, mas ele também trabalha com preservação e conservação. Então, eram peças que já estavam nas exposições há muito tempo e já estavam começando a apresentar desgastes bem sérios. E esses desgastes bem sérios precisavam de tratamento de conservação. Então, a gente decidiu, vamos tirar um pouco essas peças de circulação por causa da luz, por causa das intempéries, de umidade, enfim, e vamos restaurar algumas dessas peças, vamos dar um cuidado maior para elas. Até porque, se essas peças se perdem hoje, o que a gente vai falar sobre a farroupilha no futuro? Então, é superimportante a gente ter esse cuidado de preservação para que não somente nós possamos ver hoje, mas as próximas gerações também tenham a oportunidade de entrar em contato com essas peças que a gente guarda e cuida com muito esmero. E agora o Gabriel, então, vai buscar para nós essas peças que estão especialmente guardadas para a gente mostrar aqui para vocês. E aqui a gente tem, então, algumas peças do período da Revolução Farroupilha. E o Gabriel vai nos contar um pouquinho dessa história. Gabriel, vamos começar por esse quadro aqui. Que peças vocês trouxeram para nos mostrar? Sim, o primeiro quadro que a gente está trazendo aqui é este aqui, que é o Ponte da Azenha, do Luiz Cúria. A Ponte da Azenha, ela representa aquele momento em que os farroupilhas cruzam essa ponte e eles tomam a cidade de Porto Alegre, demonstrando a seriedade da questão do movimento separatista que eles estavam tendo contra o Império do Brasil. Já ao lado aqui, a gente pode ver fragmentos dos lanchões que os farroupilhas usaram já no momento de fuga da cidade de Porto Alegre. Esse sítio durou em torno de oito meses, ou longos, árduos meses. E eles saem da cidade de Porto Alegre em embarcações. Algumas embarcações foram abatidas, afundaram. Esses fragmentos foram encontrados, inclusive, na bacia do Lamy, numa parte mais ao cima do rio Guaíba. Depois desse momento, que eles saem da cidade de Porto Alegre, os farroupilhas decidem manter uma guerra de movimento. Eles decidem manter uma guerra baseada em guerrilhas, em pequenas batalhas. Então, eles são obrigados a se movimentar bastante. Então, um grande representante disso é o nosso quadro, que é o Carga de Cavalaria. O Carga de Cavalaria representa muito bem essa questão da excelência guerreira militar dos farroupilhas que tinham, de estar sempre se mantendo em movimento. Logo abaixo, nós temos as faixas, porque os símbolos farroupilhas foram adotados logo após a proclamação, como, posteriormente, só que eles foram se transformar em símbolos do estado do Rio Grande do Sul. Ao lado, nós temos uma garrucha, que é a arma de fogo do período, utilizada no período, que é ela que dá um tiro por vez apenas, ela necessita de pólvora e bala, diferente dos revólveres, hoje em dia, que já vem com as duas, o funcionamento completo. Ao lado, nós também colocamos uma lança, representante da infantaria farroupilha, questão dos lanceiros negros, que eram os soldados de grande importância e de grande bravura, que lutaram pelo movimento farroupilha, enfim. Ao lado, nós temos ali também uma bandeirola, escrito Legalidade ou Morte. Acima, a gente pode ver bem destacado o símbolo do Império do Brasil, porque grande parte dos soldados que lutaram pelo Império do Brasil também eram rio-grandenses. engana-se quem pensa que os soldados que lutaram pela legalidade eram soldados vindos de fora. Os oficiais que comandavam os soldados, esses sim, uma boa parte deles eram de fora do Rio Grande do Sul, mas grande parte da soldadesca ali era rio-grandense também. E mais ao lado, a gente tem um bracelete, que é de destaque porque ele era utilizado pelas mulheres mulheres que aderiam ao movimento farroupilha. Mulheres como Bernardina Barcelos de Almeida, que tiveram grande destaque durante o período farroupilha, que pouca gente conhece, eram superresponsáveis pelas comunicações que os farroupilhas eram obrigados a ter nesse momento de guerrilha do período farroupilha, esse momento que foi de 1937 a quase final da guerra, onde eles tiveram que mudar literalmente a capital para 13 lugares diferentes. Primeiro a Piratini, depois Caçapava e depois a cidade de Alegrete. Ou seja, uma guerra de movimento constante, onde eles eram obrigados a ter uma forte comunicação entre os territórios e as pessoas que eram ligadas ao movimento. e grande parte dessas pessoas eram as mulheres, muitas vezes, que ficavam nas instâncias. E, diferente do que a gente pensa, o trabalho de administração dessas instâncias era feita independente de haver guerra ou não. O pessoal tem essa noção de achar que porque o marido foi à guerra. Não. As mulheres já exerciam essa tarefa de administração da casa independente do conflito farroupilha ou não. O que o conflito farroupilha fez foi surgirem os documentos que demonstram, de fato, e comprovam esse tipo de participação das mulheres. E ali a gente também tem um retrato da Anitta Garibaldi. Não falar de mulheres na farroupilha sem falar da Anitta. É importante falar sobre a questão da figura da Anitta porque ela representa as mulheres que foram para o ambiente de batalha, que foram para o campo de batalha. Outras mulheres também, que a gente só tem indícios, também fizeram parte da guerra desse mesmo jeito, mas a gente não tem tantos indícios como se tem sobre a Anitta Garibaldi.